O meu nome é Marisvaldo. Já vou logo adiantando que o nome foi a junção dos nomes do meu pai, Mário, com do meu avô, Osvaldo. Ainda bem que poucas pessoas me chamam assim. A grande maioria das pessoas me conhece apenas como Belém, mas apesar desse nome, o que vou relatar aqui é algo muito mais medonho. Tenho 43 anos, já tive algumas experiências com o sobrenatural e por isso acredito em muitas coisas que são relatadas aqui no canal. Sei que alguns são contos, mas tem outros que me lembro as minhas próprias experiências que tive no início, durante toda a infância e adolescência e até de vez em quando. Vejo uma marmota por aí, principalmente nas estradas quando eu venho da roça para a cidade ou quando invento de pescar à noite. O que vou relatar aqui é quase uma aventura em família e aconteceu no ano de 96. O meu pai sempre foi vaqueiro e quando a gente era pequeno, ele já trabalhava em uma fazenda chamada Santa Cruz, que fica na zona rural do município de Águas Frias, no interior da Bahia, perto de Feira de Santana. Essa fazenda ficava mais perto do município de ouro e sangas. A fazenda ficava perto de um povoado distante cerca de um quilômetro. Só que o cemitério do povoado era vizinho à fazenda que a gente morava, separados apenas por uma cerca de arame. Por isso, todo mundo lá em casa já presenciou alguma coisa nesse sentido. Eu posso garantir que diferente do que as pessoas imaginam, os cemitérios são cheios de vida, ou melhor, manifestações que vão além da vida, como a conhecemos e de uma maneira sobrenatural. Algumas são até bonitas, enquanto outras fazem os cabelos ficarem em pé e as pernas bambas. Atualmente, meu pai já está aposentado e mora em um sítio que ganhou de seu serigo, que era um antigo patrão. Pois, antes de morrer, ele fendeu a fazenda e comprou um pedaço de terra e também algumas cabeças de gado e deu para o meu pai. Quando a gente morava na fazenda Santa Cruz, não foram poucas as vezes em que a gente conseguia enxergar vultos passando nas estradas e entrando no cemitério. Ouvi vozes no terreiro, verguzes no meio da mata e ouvi choros vindo do cemitério. As manifestações eram tantas que, de certo tempo, a gente nem se importava mais quando aconteciam esses fenômenos. Só que existem também outras coisas que são macabras e apareciam de vez em quando. E toda vez que isso acontecia, todos nós, exceto meu pai, ficava com medo. E os pequenos começavam a chorar. Nesse caso, essa criatura, ela dava cada grito e honros e lamentos, pois, com certeza, eram demônios vindo do próprio inferno. E foi uma dessas criaturas que quase entrou na nossa casa. E isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. Se na nossa casa não tinha energia elétrica, imagina o cemitério. Por isso, os sepultamentos eram realizados durante o dia. De vez em quando, morria alguma pessoa. E quando o pessoal vinha abrir alguma cova ou construir uma carneira, ou meu pai ajudava eles. Inclusive, a água que era usada, eles pegavam lá na nossa casa. Me lembro que, certa vez, meu pai chegou em casa falando que o rapaz que carava as covas comentou com ele que o cemitério estava cheio de buracos estranhos. E ele achava que pudesse ser algum bicho carniceiro. Em todo caso, o meu pai não deu muita importância para isso. Eu não sei exatamente a dada, mas me lembro de que foi em um dia de domingo. Eu fiquei no povoado jogando futebol com os amigos, até escurecer. E ainda passei na casa de minha madrinha e fui tomar café para depois ir embora. Isso já era mais de oito horas da noite. Quando eu estava saindo, ela perguntou se eu não queria dormir por lá. Eu disse que não. Agradeci, montei no meu cavalo e fui para casa. Quando cheguei a metade da estrada, olhei de longe e me chamou a atenção o que pareceu ser um carão vindo de dentro do cemitério, que lembrava a caridade do campeão a gás. Na hora, eu estranhei aquilo, pois se tivesse morrido alguém no povoado, eu ficaria sabendo e, em todo caso, continuei cavalgando. Mas, faltando uns 50 metros para chegar em frente à entrada do cemitério, o meu cavalo refugou e não queria seguir de maneira alguma. Como eu nunca gostei de maltratar os animais, desci e fui puxando ele pela rédea. Mas, quando passei em frente da entrada, o cavalo empinou e disparou. Eu fiquei lá, parado, olhando para dentro e vi um homem lá dentro caminhando e, à distância, pareceu ser o meu pai. E eu gritei, pai, o senhor que tá aí? Não ouvi qualquer resposta e, pouco tempo depois, não vi mais ninguém lá dentro. Por isso, fui correndo para minha casa. Quando cheguei, meu pai estava deitado em uma rede que ficava na varanda, minha mãe sentada em uma cadeira perto dele e meus irmãos menores brincando no terreiro. Ele olhou para mim e disse, o que foi que aconteceu? Que cara de assombra é essa? Levou uma carreira? Eu falei que, quando estava vindo, avistei um crarão e, quando passei em frente ao cemitério, vi um homem lá dentro. Na hora, meu pai se levantou da rede, olhou na direção do cemitério e depois me falou que era melhor deixar para lá, pois não devia ser coisa desse mundo. Eu fiquei encucado com aquilo. Em todo caso, deixei para lá e fui tomar um banho. Depois de alguns minutos, me dei conta do cavalo. Perguntei ao meu pai se ele sabia onde o cavalo estava. Ele disse que, se eu que sou o dono não sabia, imagina ele. Montei em outro cavalo e fui tentar encontrar o meu, mas ainda bem que ele estava pastando na beira da estrada, a uns 300 metros da entrada da fazenda. Assim, eu segurei ele pela rédea e voltei para a fazenda. Logo depois que eu passei da porteira, fui direto para o pasto, que fica perto do fundo do cemitério. Mas quando estava voltando para casa, vi novamente uma movimentação, lá de dentro. Dessa vez, eu não fiquei com medo e, ao invés de ir embora para casa, me aproximei da cerca que separa a fazenda do cemitério. Foi então que escutei uns negócios estranhos e vi alguma coisa se mexendo em cima de umas árvores que tinham por lá. Como estava escuro, eu não conseguia ver bem o que era. Só que a coisa desceu da árvore e ficou em pé, ao lado da cova de um rapaz que tinha morrido há pouco tempo. As minhas pernas fraquejaram e, nessa hora, eu consegui gritar por meu pai. Não demorou muito, ele veio correndo com uma lanterna na mão e uma espingarda na outra. Quando chegou na cerca, eu apontei para dentro do cemitério. Logo, de cara, ele não conseguiu enxergar nada. Mas, depois que iluminou, conseguiu ver a criatura que eu tinha visto. A criatura era uma coisa medonha. Ela tinha asas parecidas com as de um morcego. Tinha um corpo que lembrava um homem de tamanho médio. Era magro, porém forte. O seu rosto era esticado, com um focinho comprido e seus dedos eram garras bem grandes. Mesmo tendo gritado alto e meu pai colocado o foco da lanterna, a criatura simplesmente nos ignorou. Pelo jeito, ela não estava nem aí para a gente. A criatura cavou um buraco próximo à sepultura e colocou o focinho grande e comprido para dentro. Nessa hora, meu pai se encheu de coragem, apontou a espingarda e deu um tiro naquela coisa. Mas, pelo jeito, não fez nem cócegas. Aquele bicho tirou o focinho do buraco, olhou para o meu pai, fez um gruído e, em seguida, soltou um grito horrível e começou a balançar as asas. Meu pai correu para nossa casa e eu fui logo atrás. Quando entramos na casa, fechamos a porta e apagamos o lampião e ficamos em silêncio. Mas não teve jeito. A coisa veio até a casa e começou a golpear a porta. Sem muito esforço, as garras da criatura conseguiu partir a madeira ao meio. Nessa hora, o desespero tomou conta. Lá de casa, a gente pensou que ia morrer. Não podíamos fazer nada contra aquele ser demoníaco. A minha mãe se asuegou e começou a rezar desesperada. E quando a criatura já estava quase entrando na casa, a gente escutou um estrondo e, em seguida, vimos um grande clarão. Naquela hora, parecia que o sol estava ali no terreiro da nossa casa. Em seguida, a criatura saiu da frente da porta. Como as madeiras já estavam arrebentadas, foi possível ver a criatura sendo arrastada por alguma coisa de dentro da claridade. A criatura pronunciava alguns sons incompreensíveis e foi andando até entrar novamente no cemitério. E depois, a claridade desapareceu e tudo ficou em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Meu pai aproveitou e colocou algumas tábuas na porta para tapar o buraco. E no outro dia, foi até o cemitério conferir. E viu que tinha rastros na terra e terminava no meio do cemitério. Mesmo assim, continuamos morando na casa. Mas aquele dia em diante, eu nunca mais fui conferir nada lá dentro. Pois meu pai fala que essas coisas a gente vê e finge que não viu. Ainda hoje, não sabemos o que foi o clarão e tampouco o ser demoníaco. Só sei que nesse mundo é cheio de mistérios. E como existe o mal, existe o bem. Mas graças a Deus, o bem parece ser bem mais forte. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos.